A biosegurança para os profissionais neste momento da pandemia é fundamental. A utilização de forma correta dos equipamentos de proteção individual, utilizando assim a realização da paramentação e ainda da desparamentação. Então, nestes vídeos iremos apresentar quais são esses materiais de equipamento de proteção individual, bem como como utilizá-los da forma correta. Paramentação 1. Neste momento, iremos colocar a máscara cirúrgica. A máscara cirúrgica, ela deve ser sempre você se posicionar pelos elásticos. Você vai levar até o seu rosto, posicionar atrás das suas orelhas, ajustar o clipe nasal e, neste momento, você está paramentado com a máscara cirúrgica. A desparamentação deve seguir a mesma lógica. Não tocar as mãos sob a máscara, porém, retirá-la pelos elásticos. E poderá levar para o descarte. 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 Obrigado.